Tá bom, a gente sabe que os soviéticos lançaram o Sputnik a órbita, e os americanos entraram em desespero. Mas a gente também sabe que eles não iam deixar isso passar, eles revidaram. Mas como? Fica comigo, que depois da introdução eu vou te contar tudo o que aconteceu. Vamos lá! Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, esse é o canal The Rocket Place, e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouco sobre como foi a resposta dos americanos ao lançamento do Sputnik. Como a gente já sabe, eles entraram em crise, a crise do Sputnik. Essa crise e o medo dos americanos acabou trazendo muitos benefícios a longo prazo. Sem ele, é provável que a famosa NASA não existiria, e assim, o desenvolvimento de tecnologias espaciais americanas seria muito lento. Os soviéticos chegariam na lua primeiro, ganhariam a corrida espacial com muita vantagem, e é até difícil saber os resultados que isso traria tanto pra economia e até a política global. Ok, tudo isso aconteceu, mas antes de tudo, a gente vai precisar entender como tudo isso começou. Depois de 7 anos do início da Guerra Fria, que começou em 1947 com uma forte disputa de tecnologias armamentistas entre a União Soviética e os Estados Unidos, em 1954, a American Rocket Society sugeriu que o governo começasse a investir no desenvolvimento de pequenos satélites, e que usassem foguetes desenvolvidos pelas forças armadas para lançá-los à órbita. O Comitê da Academia Nacional de Ciências também recomendou o lançamento de pequenos satélites nas atividades, e a possibilidade de os Estados Unidos lançarem um satélite foi considerada. Então, no dia 29 de julho de 1955, a Casa Branca anunciou que os Estados Unidos iriam lançar o satélite entre a segunda metade de 1957 e o final de 1958. Mas, 4 dias depois dos Estados Unidos, a União Soviética decidiu fazer o mesmo, mas disseram que lançariam o satélite em um futuro próximo. Bom, a partir disso, os dois começaram a desenvolver as tecnologias com muita pressa, porque agora a disputa era pra ver quem lançaria o satélite primeiro. Se você assistiu o meu último vídeo, que aliás tá muito legal e eu deixei aqui no card, você sabe que os soviéticos conseguiram enviar o primeiro satélite à órbita. Isso teve uma grande repercussão, porque os americanos perceberam que os soviéticos estavam muito mais avançados do que pareciam, porque eles lançaram dois satélites Sputnik, enquanto eles não tinham conseguido nem enviar o seu primeiro. Como uma tentativa de resposta, os americanos tentaram lançar o Vanguard TV3 no dia 6 de dezembro de 1957. Foi transmitido na TV, mas no seu lançamento o foguete explodiu. Oficialmente, os Estados Unidos entravam em desespero no período da crise do Sputnik. Com a explosão do Vanguard TV3, os americanos optaram por lançar, de outra forma, um satélite chamado Explorer 1. O Explorer 1 foi lançado no dia 31 de janeiro de 1958. Depois de muita dúvida sobre qual foguete lançaria ele entre o foguete Juno 1, Redstone, Atlas ou o foguete Vanguard, acabou que ele foi lançado pelo foguete Juno 1. Depois de um belo fracasso com o Vanguard TV3, os americanos aprenderam a lição e fizeram o lançamento do Explorer 1 muito bem sucedido. Com um pouco mais de 2 metros e quase 14 quilos, o Explorer 1 era muito mais leve do que o Sputnik, mas o que vale é que eles tinham mandado algo para a órbita também. Tá bom então, eles tinham mandado o Explorer, legal, mas ainda assim eles sabiam que os soviéticos estavam mais avançados, porque em um menor período de tempo eles tinham conseguido enviar um objeto 6 vezes mais pesado à órbita, o que fez com que o lançamento do Explorer 1 só deixasse as coisas menos feias para o lado deles. Uma curiosidade é que o Explorer 1 descobriu o Cinturão de Van Allen, que é uma região da Terra onde acontecem vários fenômenos atmosféricos devido a concentrações de partículas no campo magnético terrestre. Os americanos correram bastante para tentar alcançar os soviéticos, e no dia 17 de março de 1958, eles tentaram de novo e conseguiram lançar o Vanguard 1, mas isso vou contar mais detalhadamente no próximo vídeo. Com tudo isso que eu te falei, os americanos viram uma necessidade de organizar melhor as coisas, porque só para criar o Explorer, duas empresas diferentes foram necessárias para montar ele, e o governo percebeu uma necessidade de criar um órgão que administrasse essa parte da exploração espacial, e assim surgiu no dia 1º de outubro de 1958, a National Aeronautics and Space Administration. Meus amigos, eu tô falando da NASA. É minhas queridas, meus queridos, tudo isso foi só um pouco do desespero americano com toda essa situação. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer, e clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, porque isso é muito importante para você não perder mais vídeos como esse. Nesse canal eu falo algumas coisas relacionadas a foguetes, astronomia, e toda a história que envolve esses dois, e acredita em mim, essa história é muito importante, hein? Aproveita também e ativa esse sininho que tem aqui do lado para o YouTube e sempre te avisar quando tiver um vídeo novo no meu canal. Por hoje é só, e até mais!